Olá, eu sou o mestre Jean Pangolin, falando diretamente aqui da Bahia, do evento organizado pelo meu amigo Mestre Tico Amalhão. Uma coisa maravilhosa, porque misturou duas energias potentes, a energia do surf e a energia da capoeira. Eu me sinto lisonjeado por estar desfrutando aqui com pessoas das mais diferentes tribos, e isso é uma coisa importante que tem no surf e na capoeira, é agregar a diversidade. A gente vive um mundo hoje onde as pessoas são uma espécie de carimbaço, todo mundo tem que ser igual ao modelo de sucesso. E aqui eu me reoxigenei porque eu percebi que dentro da diversidade cada um existe e brilha com sua peculiaridade. Gratidão por tudo, namastê Mestre Tico Camaleão e toda a comissão organizadora. Tchau, tchau.